Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim falar sobre organização, que é um assunto que vocês adoram quando eu trago, né? E eu também amo falar sobre esse assunto, então vai ser o tema do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Tá calor aí? Aqui tá muito, gente. Então eu tô aqui com a janela aberta, esse barulho vindo lá da rua, vocês me perdoem qualquer coisa, tá? Realmente é porque tá muito quente, se eu fechar aqui eu vou assar aqui dentro. E ventilador também, então tem hora que o celular vai dar uma tremida aí por conta do ventilador que tá aqui perto de mim, tá? Mas relevem, vamos falar então sobre o tema do vídeo de hoje. Gente, eu amo falar sobre organização, amo falar sobre organização, porque aqui a minha vida é muito corrida, assim como a de todos vocês, e eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito prática, eu gosto de fazer aquilo que funciona, sabe? O básico que funciona. Coisas que não vão me tomar muito tempo, coisas que não vão ser muito difíceis de eu fazer e que vão resolver os meus problemas aí, resolver as questões da minha vida. Coisas que vão facilitar no meu dia a dia, nas minhas vendas, na correria. Se você tá chegando aqui no canal agora e ainda não sabe, não me conhece, eu sou casada e eu tenho um filho de cinco anos e trabalho com revenda de cosméticos em casa. Então é muito corrido, gente. Eu sou idêntica a vocês, né? A minha rotina, acredito que todos vocês que me acompanham aqui têm a rotina muito parecida com a minha. É esposa, mãe, dona de casa, e a gente precisa tirar sempre um tempo também pra cuidar da gente, porque se a gente não tá bem, nada vai bem. Então realmente é muito corrido. Durante a semana, eu até cheguei a comentar em um dos últimos vídeos aí com vocês, que tem sido bastante corrido aqui pra mim, tô trabalhando bastante, graças a Deus. E até perguntar pra vocês, né, como é que estão as vendas aí, que aqui nesse mês de setembro pra mim, graças a Deus, foi muito bom de vendas. Encomenda, pronta entrega, graças a Deus fiz bastante vendas. Preciso até, né, tá repondo aí agora minha pronta entrega, porque realmente saiu muita, muita coisa por aqui. Presentes, né? Então tenho feito aí o meu, como se diz. E tá muito corrido. Então, eu acordo bem cedo, faço as minhas coisas, tenho vídeos aí pra quem quiser conferir, né? Vídeo assim, onde eu mostro o vlog, meu dia a dia, minha rotina aqui, como que é. Levanto bem cedo, faço minhas coisas e já tô aqui trabalhando. Não sei se vocês estão ouvindo barulho de passarinho, vindo ali de fora, que agora de manhã junta muito, assim, ali no quintal. Então fica, às vezes, o barulho aí no vídeo. Mas, gente, graças a Deus, né? Trabalhando bastante, fazendo aí o meu. E aí, domingo, que foi ontem, eu tirei o dia pra fazer o que realmente não tá dando tempo durante a semana. Eu levantei às oito da manhã, ontem que foi domingo, e fiquei até às três horas da tarde, lavando roupa, calçado, organizando a casa. Tirei várias roupas que já não me servem mais, roupas que já não me agradam mais, que eu já enjoei de usar e fiz aquela limpa no meu guarda-roupas. Deixei só aquilo que eu realmente uso, aquilo que cabe dentro da minha rotina. Eu acho que isso é algo que facilita muito. É você tá fazendo esse desapego das coisas que você tem aí na sua casa, que só te tomam espaço. Porque as coisas que a gente faz no nosso dia a dia gastam muito da nossa energia. E você abrir o seu guarda-roupa e ele tá cheio de roupa e você sentir que você ainda não tem roupa é um desgaste de energia muito grande. Então, você ter aquilo que você usa, aquilo que te cai bem, facilita muito na hora de você pegar a roupa aí e se arrumar ali pro seu dia e trabalhar, fazer suas coisas. Então, facilita muito. Deixei organizado, né? Tudo ali, as roupas, calçadas pra eu ir usando durante a semana, que realmente tá muito corrido. Tô levantando cedo, indo dormir às vezes tarde. Então, é aquela correria danada, realmente não dá tempo. Organizei tudo ali na minha cozinha, deixei muito prático pra minha semana. São coisas que facilitam e faz parte da organização. Porque se você não tem organização, o seu dia fica mais curto, fica mais corrido. As coisas que estão desorganizadas dificultam o seu dia ali na correria. E eu aqui, gente, não tenho vergonha de falar. Esse é o meu jeito. Se eu vejo que durante aquela semana eu estou vendendo muito, realmente eu foco nas minhas vendas e deixo de lado a minha casa, deixo de lado algumas tarefas de ocupação que eu sei que não vão me gerar renda, que não vão me gerar recurso financeiro. Então, eu acabo focando mais nas minhas vendas. E aí, no dia em que eu não estou vendendo, eu estou limpando, estou organizando, porque realmente isso são tarefas de ocupação, que a gente sim necessita fazer, porém não nos traz renda. Então, eu foco realmente nos dias que eu estou vendendo nas vendas, tá? E aí, aqui, o que facilita muito em todo o meu dia e na minha semana são essas coisas que eu acabei de falar pra vocês. É acordar cedo, fazer o maior proveito do meu dia. Eu me cuido muito também pra que eu tenha energia pra fazer as minhas coisas. Eu até fiz uma publicação lá no Instagram sobre disciplina, falando pra vocês um pouco de uma frase que eu li e achei extremamente importante pra nós, né? É que a gente deve fazer o que tem que ser feito. A gente tem que se tornar sempre ali o líder da nossa própria vida, tomar o rumo da nossa própria vida e fazer as coisas que devem ser feitas. Por isso, é muito importante ter disciplina e não depender da motivação. Muitas vezes, eu já estive desmotivada e, por isso, deixei de fazer as coisas que eu devia ter feito. É muito ruim quando você vai dormir sabendo que você não fez nada no seu dia, sabendo que você teve 24 horas e não aproveitou pra fazer uma venda, pra organizar tua casa, pra cuidar dos seus filhos, pra ter um tempo de qualidade com as pessoas que você ama, você não fez nada no seu dia. E por muito tempo eu vim me arrastando, até cheguei a desabafar algumas vezes com vocês aqui no YouTube, onde eu estava muito desmotivada, muito desanimada e isso era o que fazia parte da maioria dos meus dias. Eu não conseguia fazer o que deve ser feito aqui na minha vida, que é tomar conta da minha vida. Como eu disse, eu sou mãe, esposa, dona de casa, empreendedora, eu tenho contas a pagar, compromissos financeiros a honrar. Então, a gente tem que fazer o que deve ser feito. Levanta, levanta, se coloca em ordem, coloca a tua casa em ordem, a rotina sua, do seu marido, dos seus filhos em ordem, coloca, desapega daquilo que te atrapalha, daquilo que ocupa espaço e não tem utilidade aí na tua vida, na tua casa e aí você foca nas suas vendas, você divulga, porque quem não é visto não é lembrado, você compra com consciência, não compra nunca mais do que aquilo que você realmente vende, você organiza suas contas, quita suas dívidas, você coloca toda a sua vida em ordem e aí você se torna líder da sua própria vida, você sabe que você vai levantar todos os dias, muitas vezes sem motivação para fazer nada, sem motivação para levantar da tua cama, porém você sabe que você tem que fazer o que deve ser feito e aí você se levanta e faz o que deve ser feito. Eu escrevi lá no Instagram, nessa postagem sobre disciplina que a gente precisa entender que a gente só consegue alcançar o sucesso quando a gente repete todos os dias a mesma coisa. Eu falo muito sobre rotina aqui para vocês no canal, já expliquei isso em outros vídeos, a rotina que eu trago para vocês aqui não é aquela rotina chata, repetitiva, que você vai se cansar, mas aquela rotina que você precisa para se organizar, aquele planejamento diário que você sabe que naquele horário você tem que fazer aquelas coisas. Eu aqui tenho horário para organizar minha casa, tenho horário para trabalhar, tenho horário para fazer o almoço, tenho horário para levar meu filho na escola, horário para buscar, a gente precisa levar o nosso dia vivendo sempre ali um dia após o outro, buscando viver da maneira mais leve possível, da maneira mais saudável possível. Quando você não come bem, você não dorme bem, você não tem energia para dar conta da sua vida. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu recebo várias mensagens lá no direct do Instagram de seguidoras falando que se arrastam pelo seu dia, que estão extremamente desmotivadas com tantas dívidas, boletos nas marcas que a gente vende e eu bato muito nessa técnica aqui no canal, sobre vocês serem mais conscientes, mais pé no chão com cada coisa que vocês fazem e eu espero de coração que esse conteúdo te ajude hoje a erguer a cabeça, ser mais positiva, olhar com um olhar mais de gratidão, né? Com um olhar mais agradecido sobre todas as coisas que você tem, porque muitas vezes a gente foca sempre naquilo que a gente não tem e se sente insatisfeito por não ter coisas que a gente gostaria de ter e uma pausinha nesse conteúdo só para falar aqui para vocês sobre o cuponomia, que tem me ajudado muito assim, é um aplicativo aonde você consegue cupons de desconto nas suas compras online e também cashback nas suas compras. Eu mostrei para vocês aí em um dos últimos vídeos uma abertura de caixa Natura no meu cadastro de consultora, mostrei o valor que eu gastei e também os produtos que eu consegui comprar pelo meu espaço de consultora, porém, nesses últimos dias eu tive algumas encomendas, resolvi fazer pedido pelo digital e usei o cuponomia, assim como eu ensino para vocês, no último shorts que eu postei aí para vocês, foi um vídeo até falando sobre os 10% de cashback que está ativo na Natura, utilizando cuponomia e pasmem, eu paguei mais barato como cliente no espaço Natura do que você, no meu cadastro de consultora, no mesmo produto. Então, eu recomendo muito que você use cuponomia, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, você acessa com o meu link de indicação, entra para o cuponomia, faz o seu cadastro, começa com 5 reais totalmente grátis ali no seu extrato para sacar e utilizar da maneira como você desejar. E aí, cada compra online que você fizer, você vai ver que o cuponomia tem parceria com mais de duas mil lojas, então você vai fazer suas compras online, seja para a tua casa, seja para o teu negócio, utilizando ali dos benefícios que o cuponomia traz para você, que são os cashbacks, que é o dinheiro de volta nas suas compras online e também cupons de desconto, cupons para que você ganhe brindes nas suas compras nessas lojas parceiras e é super bacana, faz um tempo já que eu estou usando e eu recomendo muito para vocês, tá bom? E voltando ao assunto do vídeo, né, eu sei que acredito que esse vídeo vai ajudar muito, porque realmente levar a minha vida com mais leveza, mais organização é o que tem me ajudado muito a me manter firme e forte do lado de cá. Eu aplico na minha vida a organização, trago sempre para vocês vídeos aqui de organização financeira também, para que você saiba o que entra aí no teu negócio, para que você saiba o que sai, para que você saiba qual é o seu faturamento, quanto sobra e qual é o seu lucro, qual é o seu salário, para que você viva das suas vendas trabalhando de casa. Eu gostaria muito se você puder me ajudar deixando aqui no comentário se você vive das suas vendas ou não e o porquê. Deixa aqui nos comentários para mim o que é que você faz, qual que é a sua renda principal e se você realmente vive ou não das suas vendas. Eu gostaria muito de saber para que eu traga mais vídeos, mais assuntos, mais conteúdos que vão te ajudar a vender mais, que vão te ajudar a comprar com mais consciência. Eu estou planejando trazer alguns vídeos aqui, até mesmo de pedido elaborado, que eu sei que ajuda muito, para que você consiga fazer os seus pedidos aí, as suas compras nas marcas de uma forma mais consciente. Como você está vendo aqui atrás, a minha prateleira, a minha prateleira ela tem cinco repartições, aqui eu coloco os produtos da minha pronta entrega das seis marcas que atualmente estou trabalhando. Em um dos últimos vídeos eu falei sete para vocês, falei errado. Eu estou trabalhando no momento aqui com seis marcas e ontem, domingo, eu fiz o meu cadastro em mais duas marcas, porém eu só vou trazer para vocês aqui no YouTube compartilhando e dando dicas se realmente essas marcas derem certo aqui para mim, se elas firmarem aqui no meu negócio, tá bom? No momento eu estou trabalhando com seis marcas e o que eu faço aqui para viver das minhas vendas, né, para investir, para tirar o meu salário, é o que eu realmente compartilho com vocês. Então não deixa nunca de conferir a descrição do vídeo, que eu sempre deixo playlists, que é mais ou menos uma continuação do vídeo que você está vendo agora, porque daí ali você vai ver várias dicas que eu trago aqui no YouTube para vocês referente ao que eu estou falando no vídeo, que se esse assunto de organização é do seu interesse, vai estar aqui embaixo na descrição a playlist de organização. Ali você vai ver a minha rotina, meu dia a dia, você vai ver dicas de coisas que eu faço para me organizar por aqui, eu tenho certeza que vai te ajudar muito e você vai gostar, tá certo? Um super beijo então para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau!